E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com mais um produto chinês pra vocês, pra apresentar pra vocês Trata-se do Mi Max 2, olha o tamanho desse moleque pessoal Estou aqui pra dar as minhas primeiras impressões pra vocês Já peguei ele aqui, já tirei da caixa, já dei algumas forçadinhas Já saí pra fazer algumas fotos, dá uma forçadinha nele a mais pra dar mais detalhes Sobre as minhas primeiras impressões sobre esse dispositivo Pra vocês terem ideia do tamanho desse moleque, colocando aqui ao lado do Mi 6 Olha só, fica uma criancinha né, o Mi 6 ao lado dele Pois bem, recebi esse produto da Gearbest pessoal Lá na loja Gearbest, ele está custando aproximadamente 980 reais Tem uma versão com 128 GB, porque essa aqui é a versão com 64 GB de armazenamento com 4 GB de memória RAM A outra versão é com 4 GB de memória RAM com 128 GB Que está custando ali aproximadamente entre 1.200 a 1.300 reais Já vou deixar os links aqui de todas as versões, caso vocês estejam interessados De pegar mais informações com relação a esse dispositivo E pra quem ainda não sabe, a Gearbest é uma loja muito confiável Eu já comprei várias coisas lá, já recebi vários produtos aqui no canal Muita gente já comprou, ela permite parcelar em até 6x sem juros Você pode também comprar no boleto bancário, no Paypal, tem várias formas de comprar Acesse o link aí, pegue mais informações Então vamos falar aqui, voltando a falar do Mi Max 2 Que é um smartphone incrível, porque eu já peguei ele aqui, já saí pra mostrar meus colegas E muita gente ficou realmente pasmo com o tamanho do smartphone E cara, você pegar aqui esse smartphone pra jogar alguns jogos Até coloquei ele aqui nesse controle pra experimentar e ver a sensação Já reproduci alguns vídeos, alguns filmes aqui no Netflix E a sensação é maravilhosa pessoal E meu colega que adora assistir coisas na Netflix Ficou realmente doido pra pegar ele na minha mão Mas ainda, a gente tem que conversar ainda Então vamos voltar a falar aqui pessoal Porque o Mi Max 2 tem uma gigante tela de 6.44 polegadas É uma tela Full HD Então sendo uma resolução Full HD Ela vai te oferecer um tempo maior de bateria Inclusive, falando da bateria dele É uma bateria de 5300 mAh Então, mano, 5300 mAh é um monstro mesmo esse smartphone E por ele ter essa gigante bateria Ele não deixa de ser fino Ele é muito fino e ele cabe perfeitamente na mão Claro, ele é grande Em algumas situações, no uso com uma mão só Você vai ter algumas dificuldades Mas pra reprodução de mídia, ele é fantástico pessoal Inclusive, o processador que tá incorporado nele Que tá equipado nele É o 625 Snapdragon Que é exatamente o mesmo processador que vem no Zenfone 3.1 No Moto Z Play A primeira versão, a primeira geração Outra coisa que eu posso falar sobre ele A câmera principal é de 12 megapixels Com frete dual-tone E a câmera frontal de 8 megapixels Já fiz algumas capturas Vou passando aí pra vocês verem os resultados Dessas fotografias através dessa câmera E aí E aí E aí E aí E aí Pois bem, eu estou falando de um aparelho da Xiaomi né pessoal Que vem com a MIUI, a MIUI 8 Inclusive, eu acredito que é a global É a versão global Você não vai precisar trocar de ROM Pois assim que eu ativei o dispositivo Já apareceu uma atualização lá E quando o dispositivo vem com o Shopping ROM Ele normalmente não recebe atualizações Então esse aqui parece que tá bem estável Eu recebi uma versão internacional aparentemente Então, na parte traseira dele Ele é muito bem acabado pessoal Na parte traseira tem as linhas de antenas visíveis Que são semelhantes ao do iPhone 7 Aquelas linhas que tem aqui no topo e na parte inferior Muito interessante O sensor biométrico dele é muito fecente pessoal Olha só, tela bloqueada Cliquei, desbloqueei Tela bloqueada Cliquei, desbloqueou Mano, é muito rápido, muito eficiente E eu até fiquei sabendo recentemente Publiquei lá no site Que dia 26 agora de julho A Xiaomi vai apresentar oficialmente a MIUI 9 Que é a próxima versão do sistema operacional dela né A MIUI É a modificação do Android E pra mim pessoal A MIUI é a melhor interface de usuário do Android Porque esse sistema é muito equilibrado E tudo integrado aqui Tem aquela proteção antifurto Porque se alguém roubar esse aparelho de você Ninguém mais vai conseguir usar Exatamente como os iPhones Porque é essencial pra ativar essa segurança Você ter a conta MI É só fazer o cadastro lá né Se você não tem uma conta da MI Esse é definitivamente um produto realmente interessante Ah, não esquecendo de falar também O slot dele é híbrido Ou seja, você pode utilizar Um cartão SIM com um cartão de memória Ou dois cartões SIM Você só não pode utilizar os três ao mesmo tempo Mas ainda assim com 64 GB de armazenamento interno Eu acho que é mais do que o suficiente pra você aí Assim como eu sempre faço aqui no canal Deixa eu experimentar esse alto-falante aqui Que está incorporado Está aqui colocado na parte inferior do dispositivo É só um alto-falante Não se engane Aqui não são dois alto-falantes estéreos São apenas um alto-falante Deixa eu reproduzir aqui uma música de Michael Jackson Pra gente ver aí como ele se sai na reprodução de áudio E aí está Chegando perto aqui do microfone Mano, não acredito São dois alto-falantes estéreo, pessoal Realmente são dois alto-falantes Porque um está aqui na parte superior E outro na parte inferior Então são dois alto-falantes Realmente Cara, eu percebi isso agora Olha só Ó, está tocando ainda Aí você tapa aqui e está tocando lá Ó Ó Mano Que celular impressionante, pessoal É um smartphone muito barato Porque, mano Se você fosse comprar esse smartphone aqui no Brasil Ele não sairia por menos de R$1.500 Por ter esse processador aí E já que ele tem um nível de construção muito bem acabado Minimalista Cara, esse smartphone custaria aqui uns R$2.000 Pode apostar Aí você pode comprar na China por menos de R$1.000 Claro que você vai pagar taxa de importação No caso aqui Eu paguei R$209 Eu moro no estado da Bahia Que não tem ICMS Então, para os estados que tem ICMS Aí você vai pagar cerca de R$300 Ou R$400 Não sei exatamente Mas aqui na Bahia Vários outros estados A maioria dos estados do Brasil Não paga ICMS Fique aí com os meus comentários As minhas primeiras impressões Com relação ao Mi Max 2 da Xiaomi Que é um excelente smartphone Qualquer outra dúvida com relação a ele Você pode deixar nos comentários aí Qualquer outra dúvida com relação a importar Compre esse dispositivo Deixe nos comentários Que eu vou tentar responder a vocês Então é isso Quem gostou do vídeo Dá um like e favorita Até a próxima Tchau 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 Tchau